Fala pessoal, beleza? Jonathan Rodrigues aqui mais uma vez pra poder trazer conteúdo e informação pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vou falar um pouquinho sobre por que eu comecei a investir, por que eu comecei a pensar nisso como uma das coisas importantes pra minha vida, né? Vou contar um pouquinho de como é que foi que eu iniciei nessa parada. Antes de começar o vídeo, já vou pedir antes pra poder não ter perigo de você esquecer. Deixa o seu like aqui no começo do vídeo, antes do vídeo começar, porque depois você sai do vídeo, você esquece. E quando você não deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo não é relevante pra você. Então pode acontecer de quando eu postar vídeos, o YouTube não enviar pra você porque você não deixou o like. O pior ainda é se você não tiver se inscrito no canal, que aí você não recebe vídeo de jeito nenhum. Então se inscreve no canal, deixa o seu like antes de começar o vídeo. E se durante o vídeo você tiver qualquer dúvida, põe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? E você pode também me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdo com um pouco mais de frequência. Vamos lá. Eu já investia, só que eu não fazia isso de forma séria, de forma compromissada. Eu não tinha disciplina pra poder investir todos os meses. Eu investia o que sobrava, eu investia aquele espicadinho que ficava na conta bancária. E aquilo não é relevante, aquilo não aumenta o patrimônio, aquilo não vai nunca garantir o meu futuro. Por ser assim que eu pensava. Então eu fazia pequenos aportes, pequenos investimentos, nem sabia no que eu tava investindo. Não vou falar o valor, não vou falar no que eu investia antes, tá? Mas tipo, era tudo na sorte, era tudo na própria sorte. Eu via alguém investindo ou alguém comprando alguma coisa e falava assim, hum, é coisa top. Eu ia lá e comprava também. Eu comprava fracionado, se você não entende o que é isso, é você comprar ação individual ou menos do que sem ações. Isso fazia com que eu pagasse um pouco mais caro pela ação. Então vai ter um outro vídeo falando sobre isso, mas cara, não é legal. E aí como é que foi que eu resolvi investir de verdade? Foi o seguinte, todo mês eu compro 100 reais de livro pela Amazon, tá? Não é propaganda não, eu compro mesmo. Quem segue lá no Instagram vê. Todo mês eu compro uma média de 100 reais de livro na Amazon. E eu compro cerca de 100 reais, porque na Amazon acima de 99 reais o frete é grátis, né? Teve um mês que eu comprei ali tipo 90 reais de livro, faltava 10 reais pra poder completar. E aí eu fui e completei o carrinho com o livro. Cara, foi o primeiro livro que apareceu. Eu não conhecia o livro, eu não tinha ouvido falar do livro ainda. E eu coloquei ele no carrinho e falei assim, ah, põe qualquer coisa aqui só pra poder completar o carrinho. Esse livro era o homem mais rico da Babilônia. Se você já ouviu falar, se você já leu, você sabe o que eu tô falando. É um livro incrível. E é um livro que eu não tinha dado nada por ele. Era um livro que eu comprei só pra completar o valor da compra. Era um livro que eu não tinha o menor interesse de ler. Ele chegou, eu li e eu me apaixonei por esse livro e pelo conteúdo dele. Se você não sabe, ele foi escrito há uns 3 ou 4 mil anos atrás, numa época totalmente diferente de qualquer realidade que você imagina sobre investimentos. Como é que uma coisa que foi escrita há 4 mil anos atrás pode contribuir pra investimento hoje? Pois é, pra mim contribuiu. Nesse livro tinha alguns princípios e aí eu falei, cara, será que eu dou conta de fazer isso daqui? Nesse livro falava o seguinte, tinha um exemplo lá com 10% e um exemplo com 30%. De todo mês, você pegar 30% do que você ganhou naquele mês e você guardar e investir. E aí eu falei, cara, se eu mal consigo viver com 100% do que eu ganho, como é que eu vou viver com 30% a menos? E aí eu comecei a tentar. Eu recebia ali 10 reais e eu guardava 3. Eu recebia 100 reais e eu guardava 30. E assim eu fui fazendo ao longo de um mês. E esse dinheiro que eu ia guardando, eu não deixava ele à vista. Eu uso o Banco Digital e eles têm uma ferramentazinha que é um cofre, que você separa o valor da conta bancária do valor que você quer guardar. E aí eu comecei por todos os dias, todos os dias, colocar 30% do que eu ganhava naquele dia, colocava no cofrinho e fui colocando, e fui colocando. No mês passado, esse valor deu algo em torno de 2 mil reais, o valor que eu guardo, né? Eu falei, caramba, eu consegui. No começo foi um pouco complicado, deu um pouco de trabalho, porque não é fácil você cortar 30% do que você ganha, mas eu consegui. E aí eu falei assim, eu consigo fazer isso todos os meses. E aí eu coloquei como prioridade que eu ia pegar esse valor que eu guardo mensalmente na minha carteira e eu ia investir ele na Bolsa de Valores, em ações, em fundo, ações estrangeiras, em fundo imobiliário, fundo de investimento. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou investir esses 30% do que eu ganho. E aí eu iniciei uma nova carteira do zero. Peraí, mas você já investia antes? Eu falei que eu investia, só que teve uma pequena pegadinha, olha só. No início desse ano, eu tinha um valorzinho lá na corretora, né? Um valor investido lá. E aí começou a acontecer esse negócio aí do vírus aí. Eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube corta a monetização do vídeo. Mas aí começou esse negócio do vídeo. Em janeiro, fevereiro, o trem alastrou. Só que tava acontecendo só na China. Quando eu ouvi as primeiras notícias de que tava chegando na Itália, eu pensei bem assim, cara, tá aqui o mundo, né? Aqui tá a China, aqui tá a Europa, tá a África, e esse vírus tá aqui na Itália. Eu pensei, esse negócio vai chegar no Brasil. E aí no dia 29 de fevereiro, vou pôr o print aqui no vídeo, eu tirei todo o meu dinheiro da corretora. Cara, foi um puta golpe de sorte. Foi sorte, foi 100% sorte, tá? Só que eu tinha imaginado um pouquinho antes que poderia chegar no Brasil e poderia acontecer o que aconteceu no dia 23 de março, né? Que foi aquela queda histórica da Bolsa de Valores. A Bolsa começou a cair, despencou, chegou ali no mínimo 60 e poucos mil pontos. E aí a Bolsa começou a se reerguer. E aí foi nessa época que eu li o livro, foi nessa época que eu comecei a guardar o dinheiro. Eu falei, vou começar a investir no meio da crise, que é o momento em que as ações estão mais baratas, né? Você prefere comprar uma coisa no preço cheio ou prefere comprar na promoção? E aí eu fiz o meu primeiro aporte no mês de junho, nessa nova carteira. Dia 1º de junho eu fiz o primeiro aporte, tá com um mês hoje. E o objetivo nem era fazer vídeo. Tanto é que eu investi no mês passado e nem falei nada, não postei. Não fiz vídeo a respeito. Só que aí eu vi algumas pessoas que estão tendo mais ou menos a mesma linha de raciocínio que eu, querendo iniciar investimento nesse período. E por causa dessas pessoas e de algumas pessoas que no último vídeo pediram pra poder ver como eu invisto, eu vou começar a mostrar aqui no YouTube como é que eu invisto, por que que eu invisto, por que que eu escolho aquela empresa, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha expectativa de rendimento, qual que é o prazo, eu vou começar a fazer vídeos nesse sentido pra poder orientar você que tem interesse nesse conteúdo. Atualmente eu invisto pela corretora Rico, só que eu também recomendo a Clear, recomendo também o Banco Inter, tá? São corretoras muito bacanas. Essas duas últimas são até gratuitas, tá? Pra investir em ações, você pode investir lá gratuitamente. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu invisto, qual empresa eu escolhi, por que que eu escolhi aquela empresa e quanto de rendimento que eu consegui nesse primeiro mês. Se fizer sentido pra vocês, comenta aqui, cara, continua com esse estilo de vídeo. Se não fizer sentido, não tem problema. E se você tiver dúvida sobre esse assunto, comenta aqui também pra poder eu entender mais ou menos o que que vocês sabem, o que que vocês não sabem sobre o assunto, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado, clareado um pouco a ideia de vocês sobre um pouco do que eu faço. e eu espero vocês muito ansiosos no próximo vídeo que eu vou abrir de fato e mostrar a minha carteira de investimentos, como eu invisto, por que eu invisto e... tudo, tudo. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.